Fala minha galera do Globo Esporte, quem tá na voz sou eu mesmo, 21 polêmico novamente E dessa vez campeão pernambucano, e aí Elvis, deu ruim minha vida E chega outro jogo, a torcida animada, aprendam de uma vez que com o esporte passa nada Invencibilidade, vocês tiveram sorte, qualquer sequência para quando pega o esporte Parece brincadeira, e faz até graça, passaram 13 anos sem levantar uma taça E ainda vem dizer que é o meu rival, um time frouxo desse que só não é estadual Eu digo uma coisa no meu jeito embrasado, quer ter brasileiro fala que não tem fica calado Eu sempre doriçado, desse time eu, mas logo na sequência eu emendo um passinho Na ilha ficaram nervoso arrumando confusão, em menos de 10 minutos teve duas discussões Em jogo decisivo o pipocava pra magrão, hoje tá consagrado o Maílson Paredão Rafael Oliveira e Diego Silva, na hora de bater se tremeram dentro da ilha Eu tô bem tranquilo e sem aprovação, que hoje aqui na ilha o campeão é o leão Nem preciso falar, mas repito pra vocês, todo mundo já sabe que eu não te quero ferir os 42 estaduais Não é qualquer um, por isso eu repito vai Tome no Tibu, tome no Tibu Tome no Tibu